Pessoal, hoje é o dia das mães, aliás, o feliz dia das mães para todas as mães que me assistem, para todas as futuras mamães, né? E... Eu vou fazer uma surpresa para minha mãe, que ela nem sequer imagina. Olha só. O preço de perfume aqui foi mais ou menos uns duzentos e poucos reais para ela, mas ela nem sequer imagina. Aí eu vou chamar ela aqui, fazer uma pegadinha. Não, peraí, eu tenho que esconder isso aqui em outro lugar, porque ela pode encostar aqui. Peraí. Aí eu vou fazer uma pegadinha com ela. Que tenso, meu Deus, que tenso. Vou até ligar o ventilador, gente, porque eu estou sentindo calor aqui com essa roupa. Olha só. Peraí. A foto que eu botei no celular dela, 1,51. Ó. Linda, né? Essa foto. Pois é. Eu vou fazer uma pegadinha dizendo que minha tia está querendo conversar com ela. Entendeu? Deixa eu ver se ela vem aqui para eu poder fazer a surpresa. Peraí que eu vou ligar o ventilador e fazer a pegadinha. Mãinha, tem mensagem de tia Beatriz aqui no telefone. Cadê, Daniel? Aqui. Oxi, não estava a mensagem nenhuma dela aqui, não? Será que você tem? Oxi, tem mensagem dela aí sim. Você que está vendo? Aí, ó. Rapaz, deixa eu ir para curar. Feliz Dia das Mães. Eu te amo. Feliz Dia das Mães. Obrigada. Dia das Mães é todo o seu dia, mãe. É, isso é uma verdade. Hoje é um dia especial para cada uma das mães. Pois é. Fala aí um pouco com as mães. É o seu momento, vai. Fala aí. Se aproxima e vai se você quiser. Oi, mãe de todos. Ó, tá lá que é tirado, meu irmão. Todos os lugares. A vocês um feliz Dia das Mães. Que Deus te dê tudo de bom, né? Principalmente, né? Nós temos que ter a nossa saúde, né? Deus primeiramente. E a nossa saúde, né? E as outras coisas, Jesus nos acrescenta, né? E Deus abençoe. Cada dia mais o dia de vocês. O meu dia, o dia de cada um de vocês. Vocês que não são mãe ainda, né? Crê que Deus vai, né? Conceber o seu filho. Que Deus te abençoe. Beijos. É, e quem não tem mãe mais, né? Pode ter uma avó. Pode ter uma prima. Pode ter alguém que é mãe. Pode ser você mesma mãe. Então, se há um desejo, eu desejo para outras pessoas um feliz Dia das Mães também. Ok? Eu tenho muito orgulho da minha mãe, que ela é uma mãe muito boa, muito guerreira. Ela me ama. Ela faz tudo por mim. Eita, calma. Ela faz tudo por mim. E eu tenho muito orgulho da mulher que ela é. Que ela é uma mulher de fibra. Uma mulher de Deus. Uma mulher que eu sei que se eu precisar de qualquer coisa, ela vai fazer por mim. Né? E é isso. Bem, eu espero que você não tenha visto. Se vire. Olhe. Se você se virar para olhar, a câmera está filmando tudo na hora da edição e vou ver, viu? Sem malandragens. Não era nem para fazer barulho, mas enfim, já fez. Agora eu quero que você venha até aqui. Feche os olhos. Ergue as mãos. Olha, menina. Está até um negocinho desse aqui de roupa aqui. Deixa eu tirar. Eu quero que você pegue, mas você tente. Eu quero que você pegue, mas eu quero que você tente acertar o que é, sem olhar. Pega aí em cima, dos lados, para ver. Para que ela vai acertar, gente? Você acertaria? É uma caixa. É, é uma caixa. Fala um pouco mais alta aí. É uma caixa. Nessa caixa, o que tem, meu Deus? Com certeza, o formato é de perfume. Pode ser um celular também. Ah, já pensou, gente. É, pode ser um celular. Mas... Algo eu te disse. Algo eu me disse que é perfume. Vai, encosta até ali. Senta ali e abre ali. Vai, encosta aqui e vai, senta ali. De frente à câmera. Eu liguei o ventilador e está fazendo calor. Também tem umas lucinhas chatas aqui. O presente, então, que meu filho me deu em Dia das Mães, né? Dia das Mães são todos os dias, mas vou abrir devagarinho para vocês verem. Que perfume será esse? Que marca será esse? Será que é marca boa? Será que é jeito? Com certeza, eu acho que é da Natura, viu? Será? Ai, meu gente. É social. Eu não falei que é da Natura. É Natura social, ó. Que lindo. Gostei muito. Vai, abre, mostra. Ai, que delícia, pessoal. Ela toda besta com perfume. Deixa eu pegar esse saquinho aqui para ir debaixo da cama. Os gatos, tudo aqui, porque você não quer comida. Olha, gente, que lindo. Que embalagem linda. Mostra mais perto. É azul ou preta? E a câmera fica, ó. O frasco é tipo azul. Tipo como se fosse preto, né? É preto. Deixa eu passar lá um pouquinho aqui. Espera que o povo não vai sentir o cheiro. Mas, eles imaginam mais ou menos. Olha que delícia, pessoal. Fazendo a propaganda da Natura? Da Natura e do Essencial. Hum, que chique. E eu acho que esse aqui deve ser masculino, né? Porque tem o masculino e o feminino. Não importa. Não importa. É perfume. É um delícia o cheiro. Eu vi uma propaganda de Maísa com esse perfume. Foi? Essencial? Foi a mãe dela falando sobre esse perfume para comprar no dia das mães. Deixa eu testar em mim também. Só um pouquinho. Minha. Tu não vai querer jogar esse frasco agora, não é? Não, não. É chato e legal. Tchau, gente. Feliz dia das mães. Ora aí pelas mães de todo o Brasil. Ora? É. Eu não quero aparecer muito hoje porque eu quero que ela brilhe. Porque eu apareço muito aqui. Vai só uma vez. Ó, gente, eu sou um pouco tímida, por isso que às vezes, sou assim. Às vezes Daniel me chama e eu não apareço. Porque eu sou pequena, só sou um pouco tímida. Ah, sim. Mas mesmo assim, eu vou orar, né? Aqueles que oram ou rezam, né? Ou rezam a hora, né? Prestar atenção. Ou rezam a hora, né? Não te faz. Sem exceção. Senhor, meu Deus e meu Pai, meu Rei, Jesus, eu entro, ó Deus, na Tua santa, bendita e gloriosa presença, meu Senhor Jesus. Para Te agradecer por mais um dia na Tua presença. Muito obrigada, ó Pai. Primeiramente, que o Senhor perdoa nossos pecados, nossas falhas, porque nós somos cheios de falhas e defeitos. O Senhor não vem olhar para nossas falhas, nem para os nossos defeitos. A Tua palavra diz que nós temos que ter o coração igual a de uma criança. Nós sabemos que não é fácil, mas também não é impossível, meu Deus. Então, que o Senhor, Pai, toma esse dia das mães, todas as mães, na Tua santa irmã, não importa, meu Pai, o crédito religioso dessa pessoa. O importante é que eu sei que essa pessoa te ama, de todo o coração dela. Então, que o Senhor venha tomar primeiramente a minha vida, venha tomar a vida de cada mãe, na Tua santa irmã, Espírito Santo. Eu te peço, Pai, por todas as mães, geral, não importa a família, meu Deus. Mas onde quer que esteja uma família neste momento, que o Senhor venha tomar ela nas Tua santas mãos. Que o Senhor venha guardar os filhos dela. Por onde quer que os filhos dela se passam, que o Teu santo, Pai, acompanhe ele. Deus de poder, Deus de honra e Deus de glória. Eu entrego a minha vida, não somente a minha, mas entrego a vida do país, de todas as pessoas deste mundo, nas Tua mãos. E abençoa as pessoas do Rio Grande do Sul, nas Tua santas mãos. Que o Senhor, Pai, venha tomar cada uma daquelas famílias nas Tua irmã. Eu te peço que eu agradeço, em nome do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo, amém? E amém? Graças a Deus. Vai, gente. Tchau. Vai, gente. Tchau. Tchau. Não, você não fez nada de errado? Não fala assim, às vezes. É, sei lá, vai. Bye, bye.